Olá amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do Youtube Hoje estamos aqui na chácara, pessoal, finalzinho de tarde E vamos aproveitar para aplicar os aminoácidos, pessoal Para a pitaias, né? As vitaminas para a pitaias E que tem ajudado muito, pessoal, contra a geada, viu? Estou tendo um resultado muito bom passando esses aminoácidos, viu? Eu quero estar mostrando para vocês, compartilhando com vocês Olha aí a saúde das pitaias Graças ao bom Deus, né? E esses aminoácidos aí, tem ido muito bem o meu pomar, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês E ele tem ajudado vários amigos que plantam a pitaias, né? Contra a geada, né, pessoal? Que causa um dano muito grande nas pitaias, né? Eu vou estar mostrando aí para vocês Olha aí que bonito que estão os cladodes aqui Está muito chique, pessoal, verguinho Deixa eu mostrar aí para vocês, pessoal Estou falando aí do Vitam, do Vitapol e do Maturi Da empresa Sats Esse Vitam, pessoal, ele contém a prolina, pessoal A prolina, isso mesmo Que você ouve aí falar bastante Ele contém prolina e ele ajuda na resistência da planta, pessoal Dificultando aí ela ser queimada pela geada, né? Você tem que estar aplicando aí sempre na sua pitai Pelo menos aí em um mês, né, pessoal? 30 a 30 dias O Vitapol, pessoal, vamos lá O Vitapol, ele é rico aí, né? Em manganês, zinco, boro, cobre, cobalto Então é muito bom para as pitaias, pessoal E o Maturi, que eu uso O Maturi é um potássio, pessoal Ele é aqui, ó Fertilizante foliar à base de acetato de potássio, certo? O potássio, ele coordena e regula vários processos fisiológicos Como senência, abscissão e amadurecimento dos frutos E isso, pessoal, ele ajuda muito, certo? Você aplicando potássio contra o frio Contra a mudança de temperatura Contra a geada, pessoal Ele fortalece a sua planta, pessoal Olha aí que legal esses três produtos E deixa eu aplicar, né? Que já está ficando tarde, né? Que é bom aplicar aí quando o sol está indo embora, né, pessoal? E eu coloco, costumo colocar, pessoal Aqui é a minha medida que eu costumo colocar, né, pessoal? Eu estou colocando aí, certo? É 90 ml em uma bomba de 20 litros Eu estou colocando 90 ml de Vitam, certo? Porque ele contém a prolina, né? Para aumentar aí a prolina E eu estou usando também aqui 70 ml de Vitapol, certo? E 70 ml de Maturi, que é o potássio Em uma bomba de 20 litros, pessoal Certo? E olha aí, pessoal Se vocês quiserem também adquirir esse produto Eu vou deixar aí o contato na descrição Dos nossos amigos aí, né, pessoal? Que são muito gente boa, né? E tudo que é bom A gente tem que compartilhar com os amigos, né? E eu vou deixar aí Para vocês na descrição desse vídeo A todos um grande abraço Pessoal, se inscreva no nosso canal E fiquem com Deus E aí Vamos lá.